E aí, molecada, beleza? Esse ovo foi aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. Pra eu mostrar aqui pra vocês o que mudou depois da atualização 2.7.1, que foi ao ar agora há pouco. Antes de começar o vídeo aqui com vocês, molecada, eu vou dar aqui uma ressalva falando que o YouTube me mandou aqui algumas notificações dizendo que apenas 53% das pessoas que assistem meu canal são inscritas no canal. Então isso quer dizer que 47% de vocês que assistem não são inscritos. É bem fácil, se inscrevam aí no canal, não custa nada, é de graça. E ajuda muito aqui nosso crescimento dentro da plataforma. Mas sem enrolação, vamos lá ao vídeo. Já começamos a falar aqui do Poço da Heresia, que foram aprimorados alguns problemas de desempenho no encontro na Câmara do Sofrimento, que podiam reduzir as taxas de quadros. Foi corrigido também um problema em que os jogadores podiam morrer ao fazer a transição do encontro da Necrópole para os Túneis do Desespero. Corrigiram também um problema em que os jogadores podiam sair do ambiente dos Túneis do Desespero. Na raid Jardim da Salvação, foi aprimorado um problema de desempenho que poderia ocorrer quando pedaços de terra retornam ou são removidos durante o encontro com a Mente Santificada. Melhorou também a indicação visual para quando o hub de origem do Tether agora está ativado ou desativado. Adicionaram também notificações de texto quando um VEX se sacrifica em uma retransmissão. No anoitecer, aprovação, conclusões semanais reduzidas necessárias para alinhá-lo com outros desafios. Agora os jogadores precisam de três conclusões no Adepto, duas no Herói, ou uma no Lenda ou no Master. Na parte do nosso diretório, na parte da navegação, agora os jogadores poderão acessar diretamente a lista de jogadores selecionando os slots vazios da equipe ou invocando o atalho na lista de telas do mapa dos diretórios. Quando uma atividade é selecionada, os líderes da equipe podem navegar para a esquerda e para a direita para acessar missões e listas, respectivamente, e depois voltar para retornar à atividade selecionada. Na parte de recompensas, falando das armas, os mods de arco sazonal agora devem funcionar de maneira confiável. Corrigindo também o problema é que a ofensiva reduziu o dano duas vezes ali do acúmulo da chacina, apesar de não aumentar a taxa de fogo. O feedback de escopo ajustado à trepidação da câmera ao disparar com a luz impiedosa. O voto de Ariana não recebe mais munição ao trocar de outras armas especiais no modo artimanha. A munição inicial da artimanha, ou na artimanha, aumentou de 6 para 10. Corrigindo também o problema é que em trocar ali para a pose de duas caudas por outra arma poderosa geraria mais munição do que o previsto. Corrigindo também o problema é que no sopro do Leviathan que começava as atividades PVE com mais munição do que o previsto. Corrigindo também o problema é que a Xenófaga iniciava as atividades PVE com mais munição do que o pretendido. Na parte das armaduras, o mod Empoderamento da Finalização não consumirá mais energia de super se você não tiver um mod equipado que seja capaz de beneficiar do bônus Carga ou Luz. O mod Sempre Pronto agora será empilhado corretamente com os outros mods de armadura de perna e destrezas de armas aplicáveis às armas que ele cobre. O mod Mão Pesada agora não será mais ativado após a morte dos raios da Telesto. O aumento do número de inimigos que devem estar perto do jogador para ativar o benefício de concessão de munição de 2 para 3. Vários mods de armadura e itens de classe agora fornecem retornos decrescentes corretamente quando várias cópias de mods são equipados. Esses mods incluem Perpetuação, Enervação, Revigoramento, Isolação e Absolvição. As manópolas exóticas tanto de Titã e tanto de Arcana agora não retém mais status e buffs. Se a peça não estiver equipada. A vantagem dos Sintossips naquela armadura exótica de Titã na manopla agora é desativada imediatamente quando a peça de armadura é desequipada. O mod Transcendente agora aparecerá corretamente no inventário dos jogadores. Anteriormente ele só seria visível no menu desdobrável do mod ou encaixar um mod. O catador de lançador de granadas não considerar mais munição especial aos lançadores de granadas quando o jogador pegar ali os packs de munição primária. O último finalizador removido dos favoritos não substituirá mais o finalizador de classe padrão. O emote raro, Gigi Lau, agora tem um ícone válido e pode ser selecionado para equipar nas rodas dos emotes. Na campanha do Shadowkeep, a armadura exótica não tem mais potencial para aparecer no inventário semanal do Shure. O armeiro agora avalia adequadamente os status de prioridade dos mods de metralhadoras e de canhões de mão. Na parte de poder e progressão corrigiram por meio que fazia com que a quantidade de XP ganho não aparecesse ao lado da barra do progresso do XP. Mas a Band coloca uma observação aqui dizendo que esse problema ainda pode existir para jogadores depois de atingirem o rank 100 da temporada. Mas todos os XP ganhos ainda serão aplicados aos ranks sazonais acima de 100. A descrição da barra de progresso foi alterada no desafio dos assaltos semanais de recompensas concluídas incorretas para assaltos concluídos. Os valores de conclusão para algumas das recompensas semanais do obelisco de destino foram reduzidos. Corrigiram o problema em que atividades verdes como inveja podiam parar de progredir corretamente. Jogadores que estavam nesse estado devem ter seu progresso atualizado retroativamente. Na parte ali de combate, na parte de jogabilidade, corrigiram o problema em que o Romy Flames estava consertando dano por arma solar enquanto permanecia em um poço de radiância. Corrigiram o problema em que os titãs quebra-sol conseguiam se curar quicando o martelo contra a parede. Corrigiram o problema em que impedia os arcanos de usar blink ou ali a piscadela após trocar de arma ou cancelar a corrida. Corrigiram o problema que às vezes fazia com que a morte da explosão do titã do quebra-sol causasse pouco ou nenhum dano. Corrigiram o problema que permitia que titãs do quebra-sol ganhasse pilhas de chamas reaming destruindo projéteis da Telesto também. Aumentado em 70% o dano da explosão do martelo do titã destruidor de sol em PvE. No crisol os jogadores permanecerão em voo espacial em vez de irem para a tela preta quando carregarem uma partida de PvP mais rápido que seus aliados ou que os outros inimigos também. Na parte de prêmios e perseguições ali, corrigiram o problema em que impedia os jogadores a obter a missão do Arsenal Negro do modo de chave da Ada 1 com vários personagens. A aquisição de recompensas raras também no Arsenal Negro melhorou significativamente. Os jogadores que completarem todas as recompensas semanais e diárias disponíveis receberão uma recompensa rara em 5 dias. Chaves do Arsenal Negro também ocupam o espaço de perseguidores serão removidas de seus jogadores, já que estiver completado todas as missões da carga misteriosa de Zanag e desbloqueando o exótico e suas coleções. A recompensa do coletor no modo artimanha Prime agora progredirá com a coleta dos materiais de destinos da Lua. Corrigindo também um problema que afetava a opção de classificação mais novo. As missões recém adquiridas ou atualizadas agora serão classificadas corretamente no topo. No geral, nas coleções o emblema jogando as probabilidades no modo artimanha agora será registrado corretamente com desbloqueio e pode ser readquirido de acordo. Corrigindo também um problema que estava impactando o triunfo da inauguração. Ela está pronta para apresentar sua entrada final no Lory aos jogadores que precisam. O triunfo da revelação do Lory agora lê corretamente as peças, que seria ali o décimo primeiro Lory e será desbloqueado para obter a peça final do Lory. Corrigindo também um problema que a determinação do diálogo aleatório era reproduzido com mais ou menos frequência do que o pretendido. Corrigindo também um problema que fazia notificações aparecerem novamente após a transferência de itens usando os aplicativos de Destiny 2. O desempenho é aprimorado ao receber determinadas mensagens do servidor. O maior impacto será na torre, mas deve ajudar em todos os lugares. Corrigindo também um problema que fazia que os itens FOETL ficarem presos no correio como itens invisíveis para alguns jogadores. Bom, gente, isso aqui foram todas as mudanças da atualização. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado de algumas coisas que seriam interessantes aí para vocês. Algum de vocês estava com uns erros de algumas jornadas ou Lory ou triunfos ali foram corrigidos. Espero que está tudo ok para vocês. Esse aqui foi o vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorito possível. Se inscreva no canal. Valeu, falows e fui! Tchau, 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 tchau.